Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Porque quem não vem na madrugada troca tiro, 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 tiro Decidi que na conexão do crime é nós que tá Amigo do morador, inimigo do estado Acordei bem cedo e antes de eu sair batido Pedi adeus pela minha vida e a vida dos amigos Porque na vida que nós leva é profissão perigo Bateu no rádio, lombro, vou ter que apertar o gatilho Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do AK Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do AK Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do AK Foi a tropa do Cata que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do AK Foi a tropa da Ipuka que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro meus colega Sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi Não adianta me arrepender, foi o que eu quis de fazer, eu tenho personalidade própria Paz, eu pedi antes de ser traficante, quando eu trabalhava Que eu queria deitar, sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra trabalhar Eu não conseguia porque a polícia tava na favela Tinha que sair pra trabalhar, me parava lá embaixo, falava que minha marmita Que eu tava carregando na minha mochila, eu tava escondendo pra sair do morro O que mais me deixa revoltado, é que Por que quem não vem na madrugada, troca tiro, 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 tiro Decidi que na conexão do crime é nóis que tá Amigo do morador, inimigo do estado Acordei bem cedo e antes de eu sair batido Pedi adeus pela minha vida e a vida dos amigos Por que na vida que nóis leva é profissão perigo Bateu no rádio, lombrou, vou ter que abertar o gatinho Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Escutei o barulho do G3, escutei o barulho do H Foi a tropa do Pato que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar Foi a tropa do Flamengo que só pensa em traficar